O Ministério Público lamenta a decisão proferida hoje pela Primeira Câmara do Tribunal de Justiça no sentido de anular o julgamento do caso Kiss, um julgamento que durou dez dias e que a sociedade toda pôde acompanhar, inclusive, porque foi um julgamento transmitido. E nós nos surpreendemos com o reconhecimento de algumas nulidades, das quais nós discordamos e, através de recursos, tanto ao STJ como ao STF, nós buscaremos a reversão, então, dessa decisão e o restabelecimento da justiça. É muito triste ver esse desfecho nessa tarde, mas, enfim, nós nos solidarizamos com as famílias, com as vítimas sobreviventes e, uma vez mais, reforçamos que o Ministério Público continuará atuante, continuará vigilante e empreenderá todos os esforços para que aquela decisão, decisão justa e adequada proferida pelo Tribunal do Júri, seja restabelecida.